Foram anunciados todos os lançamentos da Editora Panini para o mês de outubro e nesse vídeo eu vou fazer um resumão para vocês e falar os meus destaques. Então vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao H. Kizaço! Muita gente me pergunta sobre o site da Editora Panini, teve toda aquela confusão que eles alteraram para um layout mais moderno, tivemos confusões também em produtos que entraram em pé-venda, no site antigo que sumiram aí, dos pedidos da galera. Enfim, eu até fiz um vídeo divulgando uma promoção que rolou algumas semanas atrás, um cupom bem interessante, só que do nada eles tiraram o cupom do ar, então eu resolvi não divulgar até o momento o site da Editora Panini aqui no canal do H. Kizaço e também eu não faço compras no site, acho que vai dar dois meses que eu não compro, acho que assim como eu, deve ter muita galera aí que também não está comprando o site da Editora Panini porque eu ainda não me sinto confiante. Eu devo fazer uma compra para fazer um teste, mas só para aleitar vocês que eu estou há dois meses sem comprar no site da Editora Panini, só estou comprando na Amazon, na Comics e também tem uma outra loja bem legal com desconto que eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, espero que eles arrumem logo isso daí porque estão perdendo venda, eles estão perdendo venda, se eles tiverem essa noção de quantos de venda estão perdendo, eles iriam correr. Mas enfim, vamos ver lá os lançamentos. Bom galera, vamos então aqui mostrar todas as novidades de outubro pela Editora Panini. Lembrando que tem algumas informações em relação ao site que eles falaram, que a galera que fez pedido antes do dia 28 do 6, vão ser avisados por e-mail, uma provável pré-venda, nas redes sociais também vai mostrar a data de todos os produtos com a pré-venda específica para você ficar atento, então fiquem tranquilos que você vai receber, pelo menos é isso que eles disseram. Nós temos um novo saque também, tem esse número aqui, o WhatsApp, e também o site direto para você fazer alguma reclamação, eles colocaram também outros tipos de entrega nesse site novo, então fica aí a dica para quem está com problema nos pedidos antigos, anote aí esse número e esse site. Vamos começar aqui falando, tem alguns mangás de destaque, esse Sasaki Miyano, capa-broxura, 138 páginas, 33,90, vem um marcador de brinde, é um dos lançamentos aí de mangá. Temos um destaque, Manga Teeter, que é capa-broxura, 208 páginas, 33,90, tem um brinde a definir, que é do Akira Toriyama. Aliás, eu vou falar todos que eu vou adquirir, que eu pretendo adquirir de outubro, e esse é o primeiro que eu vou adquirir, sem dúvida, essa obra aqui eu nunca li. Então nós temos aí do Akira Toriyama, lembrando que vão ser três volumes para fechar esse título, que, se não me engano, é o primeiro título do Akira Toriyama, então tem um certo valor histórico. O Paraíso Ilusório, volume 1, mais um novo título de mangá, 33,90, 224 páginas. Agora vamos falar da Marvel, nós temos essa Venom, nova revista do Venom, volume 1, na chance de você começar uma coleção, roteiro a Wang e desenhos Brian Hitch, né, que são os nomes, cabeça, tem também outras participações. Vão ser 128 páginas por 32,90, e o legal que vai ter do Carnificina também, um mix, né, com o título do Carnificina. Eu vou pegar o volume 1, eu vou mostrar para vocês o review, vamos ver se vale a pena ou não, 32,90, lembrando que esse título vai ser bimestral, então ajuda um pouquinho na hora de você colecionar. Temos os Defensores, o volume 1 vai ser um volume único, capa cartão, 112 páginas, 26,90, a Wang também participando aí no roteiro, o mesmo do Venom, do primeiro. Reinado do Demônio, volume 1, serão dois, né, capa cartão, 104 páginas, 26,90, uma fase do Chip Zadarsk, e também envolvendo esse Reinado do Demônio, nós vamos ter Cerco aos Heróis, volume 1, que serão dois também. Então, ao total serão quatro volumes desse Reinado do Demônio, que abrange, né, esse título. Lembrando que esse Reinado do Demônio vai fazer parte de alguns quadrinhos, como no caso Cavaleiro da Lua, Mulher-Aranha e do Demolidor, 32,90 a 128 páginas, e esse 26,90 a 104 páginas, que é a série principal. Agora nós temos o Pantera Negro, do Marvelverse, 29,90, saindo, 128 páginas, aquele mesmo formatinho, né, que vocês estão acostumados, do Marvelverse. Agora, aproveitando o embalo, né, continuando aproveitando o embalo, na verdade, Pantera Negra Shuri, do Marvel Teens, 39,90, 224 páginas, lembrando que vai ter o filme, por isso que eles estão lançando bastante coisa do Pantera Negra. Temos esse Pantera Negra também, no coração de Wakanda, 128 páginas, saindo por 59,90. E esse eu vou levar, o selo Marvel Vintage, continuando, de certa maneira, numa forma cronológica, a gente tem o Hulk de volta ao cinza, por Peter David, tá saindo por 134,90, quase 300 páginas, compila Hulk 320 a 330, e a anual, número 15, tem também uma pequena participação do Todd McFarlane, nessa edição, mas pra quem tá colecionando o Marvel Vintage, a gente pegou os anteriores, você quer comprar garantida, que é o meu caso, isso aqui, sem dúvida, vai pra coleção. Do selo Marvel Essenciais, pra quem não tem, Vingadores da Vingança de Ultron, 62,90 a 120 páginas, pra quem não tem também, novamente, do selo Marvel Essenciais, Zombies Marvels, que é muito bom, tem a arte do Sean Phillips, o roteiro pro Robert Kirkman, que é o do Walking Dead, pra quem não conhece, 66,90 a 144 páginas, mais outro embalo do filme, dessa vez nós temos o Adão Negro, os arquivos da Sociedade da Justiça, esse aqui é um prelúdio do filme, saindo por 46,90 a 176 páginas, tanto que a gente vê o ator aí, nessa arte de capa. Arkham City, A Ordem do Mundo, esse aqui é uma visão diferente de Gotham City, se você é aquele leitor mais curioso, de saber mais detalhes de Gotham City, tem esse quadrinho aqui, que está sendo por 84,90, 176 páginas, vai ser em capa dura. Batman Gotham Night, Cidade Dourada, volume 1, ao total serão 6,14,90, isso aqui é aproveitando o embalo do jogo, eu nem sabia que ia ser lançado um jogo, andei pesquisando, fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, feliz por terem lançado um jogo do Batman, fazia tempo que não lançavam, e triste que não pega aqui na minha plataforma, que eu tenho que é Xbox One, infelizmente não vou lançar para Xbox One. O Coringa Quebra-Cabeça, saindo por 104,90, tem 240 páginas, eu tenho a versão em inglês, desse The Joker Puzzle Box, aliás, se vocês quiserem que eu faça um review dele, comente aqui embaixo, que eu faço e mostro para vocês, eu tenho só o volume 1, aqui compila o volume 1 a 7, é meio que uma interação da do leitor, é bem interessante esse quadrinho, diferente. Olha, a galera pediu, nós temos Hellblazer volume 1, edição de luxo, sim, são as primeiras histórias do Hellblazer, como a gente pode ver aí, de 1978, compila as edições 1 a 9, e também, a saga do Monstro do Pântano, 76 a 77, vai ser um material em capa dura, 304 páginas, saindo por 134,90, e aqui nós vamos ter cerca de 20 volumes, essa é a pretensão da editora Panini, afinal de contas, nós temos até o volume 300, isso aqui, graças a Deus, eu vou passar, porque eu já tenho formato capa cartão, tenho completinha, então, me safei dessa. Mas é muito bom, vai atrás disso que vale a pena. Shazam e os Sete Reinos Mágicos, DC Deluxe, são aqueles formatinhos que já foram lançados, até recentemente, em capa cartão, e agora tem um compilado, com todos os volumes, 1 a 14, por 144,90, quase 400 páginas, que é o roteiro do Geoff Jones, que vale a pena você ir atrás disso. Agora nós temos aqui, Lendas do Grandes Eventes DC, mais um título, saindo por 74,90, nós temos a arte do John Barney aqui, 160 páginas, compila a fase de 1 a 6, de 1985, de lendas, que eu achei interessante, talvez eu vá pegar. O Flash por Geoff Jones, o volume 2 do Omnibus, tô pra ler o volume 1 ainda, tô devendo pra vocês o review do material, mas nós já temos aqui o volume 2, 349,90, quase 900 páginas, destaca aí que nós temos uma edição de Mulher Maravilha, 214, fase do Geoff Jones, né? Star Wars, pra quem coleciona esse título, The High Republic, é o volume 3, saindo por 36,90, Donald's Mais Alegres Aventuras, essa capa é sensacional, essa é a típica capa que pelo menos, desperta o interesse de eu comprar o material, saindo por 69,90, 48 páginas, ele é bem fininho, queria pegar algum desses títulos aí, que já foram lançados, que é um espetáculo só, olha todo o layout também do título, ficou bem bonito mesmo. Ordem Mágica, volume 2, 84,90, né? Pra quem pegou o volume 1, temos aí o volume 2, olha que legal, o Omnibus do Mr. No, vocês lembram que eu fiz review alguns anos atrás, saiu o volume 1, o volume 2, e o volume 3, agora eles estão lançando tudo junto nesse Omnibus, um preço legal, até 199,90, 400 páginas, vai atrás disso, que principalmente a primeira história, a primeira e a segunda, mas a primeira é de arrepiar Mr. No, evolução muito bom, nota 10 eu diria. Astronauta Integral, volume 1, 89,90, que compila os três primeiros já lançados, então se você perdeu, pode pegar esse compilado de quase 300 páginas, tem alguns extras a mais, aqui um capítulo a mais, uma história inédita, que fala como o personagem encontrou sua nave, bem legal. E temos o novo, o Astronauta Convergência, naquele mesmo esquema, 59,90 capa dura, 39,90 capa cartão, as melhores histórias da Turma da Mônica, uma coleção junto ao Estadão, eu mostrei no meu último vídeo de bancas, mais de perto esse quadrinho, então se você ficou curioso um pouquinho com o formato, dá uma olhadinha no quadro anterior, nas bancas aqui do HQzaço, mas é 29,90, parece que vem junto com o jornal, 100 páginas, e é isso galera, todos os lançamentos para outubro, da editora Panini, e aí, o bolso vai sangrar? Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje, comenta aqui embaixo, qual o seu grande destaque, de todos esses lançamentos, anunciados da editora Panini, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do HQzaço, e até o próximo vídeo, valeu! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,